Essa história começa quando eu tinha 4 anos de idade. Lá em casa sempre foi eu, meu pai e os meus irmãos. Meu pai sempre foi uma alcoólatra, sempre bebeu muito. Mas ele nunca bateu na minha mãe, até porque os meus irmãos sempre foram mais velhos, né? Então não deixavam ele brigar com a minha mãe. Um tinha 14, o outro 17 e o outro 18. Meu pai, ele trabalhava no sítio e sempre estava precisando de pessoas para poder ajudar ele no sítio, né? E os meus irmãos até que ajudavam. Só que a gente tinha uma tia, irmã do meu pai, que tinha 6 filhos. E um desses filhos estava dando um pouco de trabalho para ela. Então, para ela poder tirar ele do caminho que ele estava seguindo, mandou ele lá para casa para morar com a gente. E como meu pai precisava de alguém para ajudá-lo no sítio, ele foi morar com a gente para ajudar o meu pai. Lá no sítio era muito divertido e a gente brincava muito lá. Esse meu primo tinha 17 anos de idade, mais ou menos. Nessa época, eu lembro que eu brincava muito por ali. Meu pai tinha um barracão bem grandão, de mais ou menos uns 300 metros quadrados, que era onde ele guardava todas as ferramentas e as coisas que ele cuidava do sítio. E eu amava brincar por ali. Um certo dia, já estava para escurecer, eu estava brincando, quando meu primo, de repente, apareceu atrás de mim. Esse meu primo, que foi morar lá em casa. Eu levei um susto na hora, mas assim, eu já estava acostumando com ele, estava tudo normal. Quando ele começou a me puxar para dentro do barraco, que era escuro, ele começou a falar que se eu gritasse ou fizesse alguma coisa, ele ia matar a minha mãe quando a minha mãe estivesse ouvindo. Eu só tinha 4 aninhos de idade. Eu fiquei pasma com o que eu estava ouvindo. Ele me levou para um lugar escuro dentro do barraco, ele abaixou as calças dele e fez eu colocar minha boca na parte dele. Eu não entendia e me dava muita vontade de chorar. E ele ficou fazendo aquilo por um bom tempo, até minha mãe me gritar para eu ir tomar banho. Graças a Deus, ele deixou eu ir e eu voltei para casa. Eu não entendia, mas eu só passava na minha cabecinha do tipo, ele vai matar a minha mãe se eu não fizer o que ele disse. E a partir daquele momento, o meu psicológico passou a ser dominado por ele, porque eu não tinha como lidar com o que estava acontecendo. Eu tinha muito medo dele matar a minha mãe, que era a minha vida. E isso foi passando por um período, por um período. E eu fiz cinco anos, e eu fiz seis anos, e sempre na mesma. Ele sempre me pegava no escuro, ele sempre pegava eu brincando, e eu tentava fugir dele de todos os jeitos. Mas ele sempre tinha o jeito de me pegar, de me apertar, de passar a mão em mim, de colocar a mão dele dentro de mim, de colocar as partes dele na minha boca. E ele sempre fazia isso. Um dia, quando eu tinha seis aninhos de idade, eu estava brincando, né? E ele foi e fez isso. Só que o cunhado dele tinha ido lá na nossa casa pra poder visitar. E pegou ele no flagra, colocando o órgão dele dentro da minha boca. Em vez do cunhado dele fazer alguma coisa, muito pelo contrário, o cunhado dele começou a fazer junto com ele. E aí eu tive que fazer com os dois. Uma criança de seis anos de idade. Eu fiquei morrendo de medo, chorando, triste, sabe? Fiquei muito abalada com o que estava acontecendo. Só que eu não sabia como sair daquela situação. E eu chorava, eu sofria muito com tudo isso. Bom, os dias passaram e minha mãe falou pra eu tomar banho. Eu lembro que meu pai tinha puxado um quartinho. E aí ele separou os quartos e colocou esse meu primo num quarto. E até então, os meus irmãos dormiam no quarto e eu dormia com os meus pais. Só que quando meu pai fez esse quartinho e separou, eu passei até o meu quarto também. Então, estava lá o quarto dos meus pais, o quarto do meu primo, nos quartos do meu irmão e o meu quartinho. Eu lembro que eu tomei banho e quando eu estava passando pra ir pro meu quarto, o meu primo me puxou pra dentro do quarto dele. Eu pelada, com seis anos de idade. Nesse momento, meu pai não estava em casa, só estava em casa a minha mãe e um dos meus irmãos. Só que meu irmão estava lá na área conversando com o amigo dele. E aí ele pegou e me gritou pra buscar duas cadeiras pra ele e pro amigo dele. Como eu estava dentro do quarto do meu primo pelada, o meu primo segurou minha boca e não teve como eu gritar, como eu responder. E nisso, o meu irmão pegou e falou pra minha mãe, Mãe, cadê minha irmã? Aí minha mãe falou, tá no quarto dela, ela estava tomando banho. Por que ela não está respondendo? Foi lá no quarto, bateu na porta. Eu não respondi, ele abriu a porta. Cadê você? Ele foi ver se eu estava bem. Ele foi, cadê ela? E bateu na porta do quarto do meu primo. Naquele momento, tinha uma geladeira no quarto do meu primo. Meu primo me jogou atrás da geladeira, eu pelada. E a geladeira, aquelas que esquenta, sabe? Ele abriu a porta do quarto e perguntou pro meu primo se meu primo me viu. Meu primo pegou e falou que não. Naquele momento, eu mexi. E quando eu mexi, caiu um negócio em cima da geladeira no chão. E o meu irmão foi, entrou no quarto e viu. Falou, o que você está fazendo aí, pelada? Quando ele perguntou isso pra mim, meu primo pulou a janela. Meu irmão assimilou tudo, catou um facão e gritou pro amigo dele, chama a polícia e pulou a janela atrás do meu primo e começou. A polícia foi lá pra casa. Meu irmão voltou falando que não tinha achado ele. Minha mãe não estava entendendo nada do que estava acontecendo. E nem o amigo do meu irmão. A polícia chegou, meu irmão chegou, meu pai chegou, meus outros irmãos chegaram. Meu pai ficou se sentindo muito culpado porque era da família dele, né? Porque foi ele que aceitou meu primo morar lá em casa. E a gente foi pra polícia, fez corpo de delito, fez boletim de ocorrência, sabe? Conseguiram achar o meu primo. Só que não deu nada pra ele. Sabe por que não deu nada pra ele? Porque ele era menor de idade. A única coisa que ele teve que fazer foi voltar a morar com a mãe dele. A mãe dele, a mesma que falou que ele fez isso, porque a culpa era minha. Porque eu devo ter provocado ele, porque eu devo ter feito alguma coisa, né? E isso gerou muita raiva na família, porque eu era uma criança de seis anos de idade e o filho dela já era bem mais velho. Ele sabia do que ele estava fazendo. Quando eu contei tudo pra polícia, eu não lembrei do meu cunhado. Eu não sei. Foi muita informação pra minha cabecinha na época. Então eu não consegui falar o que tinha acontecido. Eu só consegui contar o que meu primo fazia comigo há dois anos, né? E nisso, o meu pai se enfiou mais ainda na cachaça. Ele ficou pior do que ele estava. O meu irmão mais velho começou a se envolver com a galera barra pesada, sabe? A virar uma pessoa, assim, perigosa. E nisso, a gente foi ficando, assim, com mais segurança dentro da nossa casa. O tempo foi passando. Foi passando até que quando eu fiz mais ou menos uns 14 anos de idade, meu pai e minha mãe, de tanto brigar, decidiu se separar. E aí a gente passou a ter menos contato ainda com a família do meu pai, entende? Então eu já estava me curando do que tinha acontecido na minha infância. Porque pra mim, a minha infância foi completamente roubada, sabe? Foi muito ruim a turbulência, todo mundo falando sobre aquilo. Foi difícil. Com a separação, a gente mudou de casa. Mas a gente continuou morando na mesma cidade. Só que dessa vez, a gente mudou pra um bairro mais distante, mais longe. E lá pra onde a gente foi, era uma outra casa. Tinha uma praça na frente. Tinha gente que jogava bola todos os dias. E eu comecei a ir pra essa praça, fazer amizade com as pessoas. Ali eu conheci uma menina. Que a gente foi virando muito amiga, né? E eu também fiz vários amigos. E aí eu comecei a beber. Eu comecei a usar droga. Comecei a andar com gente um pouco mais barra pesada. Era a minha realidade. Era a forma que eu vivia. Aí um dia eu estava jogando bola com os garotos. Quando de repente, vocês lembram do cunhado do meu primo da história? Ele chegou na quadra. Quando ele chegou na quadra, eu comecei a tremer todinha. Eu fiquei tão mal. Eu comecei a dar falta de ar. Eu desmaiei. Ninguém entendeu nada. Me cataram. Chamaram a minha mãe. Me levaram pro hospital. O médico falou que estava tudo bem. Foi só uma queda na pressão que eu tive. Que foi ao ponto de eu desmaiar. E eu fui levada pra casa. E nisso, aquela amiga minha da praça e um amigo também meu, que tinha virado meu melhor amigo, foram ver como eu estava, como eu estava me sentindo. E até então, eu nunca tinha contado pra ninguém sobre o meu cunhado. Porque eu não lembrava. Só que quando eu o encontrei com ele na praça, veio tudo à tona. Parece que eu vivi aquele segundo que eu tinha, sabe? Todos aqueles dois anos que eu passei na mão do meu primo. Sabe, tipo, eu voltei a sentir tudo no meu corpo. E eu tive uma reação. E eu tive crise de choro. E eu fiquei muito abalada. E aí, eu decidi contar pra eles o que tinha acontecido. E o meu amigo disse que ia conversar com os caras pra poder dar um troco nele. E eu pedi, pelo amor de Deus, pra não fazer nada. Porque eu não ia aguentar mais viver aquela turbulência. Viver tudo aquilo de novo. Viver todo aquele processo novamente. Que, por favor, pra não falarem nada. E ele falou que tudo bem. Que por mim, eles não fariam nada. Até porque se o meu irmão ficasse sabendo, o meu irmão ia agir. Meu irmão ia mandar matar ele, sabe? Então, pra isso não acontecer, eu preferi que ficassem calados. E por conta disso, eu acabei não conseguindo lidar com tanta coisa ao mesmo tempo. Então, eu comecei a me sentir depressiva. Eu comecei a não ter vontade de sair de casa. Eu comecei a me sentir mal. A me sentir suja. Tudo que na infância eu não sofri, de certo, dos abusos, né? Eu sofri na minha pré-adolescência, ali, nos meus 14 anos de idade. E foi uma intensidade muito forte, né? Porque é a descoberta do corpo. É quando a gente começa a ter relacionamento com outros rapazes. Então, eu comecei a me sentir muito insegura, muito mal. Aquilo começou a decair muito o meu psicológico, a minha energia. E foi quando eu comecei a simplesmente querer me matar. A me deixar trancada. A não comer. Então, eu tava fazendo cortes no meu braço. Cortes, pequenos cortes no meu pescoço. E foi quando eu realmente decidi tirar a minha vida. Só que antes disso, eu mandei mensagem pra aquele melhor amigo meu, né? E como já tinha uns três meses que eu não tava saindo. Que eu já não era mais a mesma pessoa. Que eu não ria. Que eu não brincava. Que eu não respondia direito. Que eu não tinha mais a energia que eu tinha. Quando eu mandei a mensagem pra minha amiga, ele ficou muito preocupado. E ele foi correndo lá pra casa. Ele chegou, perguntou minha mãe onde eu tava. Minha mãe falou que eu tava no quarto. Quando ele chegou, eu tinha acabado de cortar o meu pescoço. E aí, ele pegou e ligou pra ambulância. A ambulância chegou. Eu fiquei internada uma semana no hospital. Tomando remédio, medicamento, soro. E toda a minha família tentando entender o que tinha acontecido. Porque como eu não tinha contado pra ninguém. Ninguém entendia por que eu tava daquele jeito. Foi quando eu resolvi me abrir. Foi quando eu consegui contar pra toda a minha família o que o cunhado tinha feito. Sabe? Por que eu tinha sofrido daquele jeito. Que tudo veio à tona. Que eu tinha encontrado com ele. A única pessoa que eu pedi pra não contarem foi pro meu irmão. Então, meu irmão não ficou sabendo dessa história. Né? Mas, enfim. Meu cunhado, eu ainda, às vezes, acabo encontrando com ele por aí, em alguns lugares. Mas hoje eu tenho 17 anos de idade. Eu tento lidar da melhor forma possível. Eu nunca mais tentei tirar a minha própria vida. Mas, depois que eu contei pra minha família, eu me sinto melhor. Eu acredito que eu precisava de botar pra fora. Eu precisava de expor a minha dor. Eu precisava de tirar ela de dentro de mim. O que me adoecia era isso. Era eu lidar com essa dor dentro de mim. Em silêncio, calada. E ela tava me matando aos poucos. E a forma de eu querer ver a dor que eu tava sentindo, era me cortando. Porque assim faria mais sentido. Eu ver o sangue. Quando eu vi o sangue, eu sentia. Eu entendia que eu estava sentindo uma dor. Então, era por isso que eu tentava me matar. Mas hoje eu tô melhor. Hoje eu tento ter forças. E o que eu digo pra vocês é que se vocês passaram por qualquer coisa do tipo, exponha. Não deixa essa dor te matar. O outro não pode fazer isso com você, sabe? Eu não posso deixar que o que o outro fez comigo tire a minha própria vida. Ele tem que ser culpado do que ele fez. Eu não posso carregar esse fado eternamente. Oi, eu e a Mekettes. Tudo bem com vocês? A história de hoje foi bem extensa, né? E tava ricas em detalhes. Mas eu achei, assim, muito importante a parte em que ela conta. Em que ela precisou de tirar de dentro dela todo esse sofrimento. E, gente, não é só em um abuso sexual. É uma agressão doméstica. É uma depressão. É um bullying que você sofre dentro da tua casa ou dentro da escola. Qualquer dor que você tiver sentindo, você precisa expor ela de algum jeito. Porque quando você guarda essa dor, ela vai começando a pegar e criar espaço dentro de você. Chega um ponto em que você não está aguentando mais isso dentro de você. E você acaba tomando partidas e decisões completamente erradas, né? Não tire a sua vida. Muito pelo contrário, tire a sua dor de dentro de você. Você merece ser feliz e a gente tá aqui pra isso. Pra te apoiar e pra você se sentir amado. Me manda sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.